Oi pessoal, no nosso espelho mágico de hoje a convidada é a Elaine. Vamos conhecer ela? E aí Elaine, tudo bem? Prazer em te conhecer. Tá animada pra hoje? Muito animada. E aí, de onde é que você é? Marechal aqui do Rio. Quantos anos você tem? 25. Estuda, trabalha? Estudo e trabalho. Ah é? O que você faz? Trabalho no setor administrativo de uma empresa e estudo direito. Você é casada? Sou casada. Tem quantos filhos? Você vai se transformar na Duba, Alexandra Martins, de tempos modernos. Tem alguma cena dela que você lembre, que você gosta, que te inspirou nessa transformação? Eu gostei muito da cena de que ela embarreirou o Neyman de entrar na empresa. O sinal tá fraco. Alô? Caiu a ligação, doutora. E até as grandes dinastias caem. Por que uma ligação não poderia cair? Senhor, aqui. Eu vou chamar a segurança. Elayne, você tá sabendo que durante a transformação você vai ficar sem espelho? Tô sabendo. Como é que vai ser isso? Não vai ser muito complicado, não, porque eu também não gosto muito de espelho. Ah, não? Não. Gente, que mulher é essa nova? Então vamos pra transformação e ficar sem espelho. Elayne, essa daqui é a Marleila e a Solange. Elas que vão fazer o seu cabelo e vão usar a tintura Max Tom 6.0, louro escuro conquista. E vão fazer umas luzes nas pontas também pra dar uma clareada. Preparada? Preparada. Então toca aí. Vamos fazer nesse cabelo. O meu demorou muito pra ficar. Olha só que linda, gente. Ficou espetáculo, não ficou? Tá na hora de conhecer a Alexandra. Vamos nessa? Vamos. Então vamos. Entra aqui. Tchau, 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 tchau. Olha. Alexandra, Elayne. Vamos lá, gente. Prazer. Olha, ficou ótimo. Vamos sentar pra gente conversar, bater papo? Vamos lá. Vamos lá. E aí, Alexandra, o que você achou do cabelo da Elayne? Não, eu tô impressionada. O cabelo tá lindo. E o figurino, por ela, é perfeito. É o bonzinho da cena que você tava na novela que ela escolheu. Não, pois é. Olha, os acessórios perfeitos, ela tá aduba. Vamos ver a cena, então? Vamos. Eu tô aqui há mais tempo. Eu tenho os meus direitos, tá? Antiguidade não é possível, querida. Não, querida, você vira um time bondinho. Não, tá perfeito, olha. Não acreditei. Olha que eu é outra. Esse figurino, inclusive, é espalhafatoso. Ela é super perua, perua, exuberante. E esse até que tá mais basiquinho, viu? Olha só o que é que desenha. Sou o braço direito da rainha, entendeu? Olha, já imaginou que você tá igual a ela na TV? Não. Vem cá, o maridão vai adorar, né? Ela é casada, hein? Ela é casada, né? E aí, você acha que ele vai curtir essa mudança? Os dois vão adorar. Tá na hora da gente mostrar pra ela o resultado do meu rádio. Por favor, a gente mostra agora, espera mais um pouquinho. Ah, vamos fazer mais uma coisa. Ela não liga pra espelho, né, Florent? Ela só botou no rio, fez tortura, né? Então vamos ver. É agora, Elane. Olha pra tela. Sou eu mesmo, sua mãe. É você, você. E aí, o que você achou? Meu Deus do céu. Vem cá, vamos ver o antes e o depois dela que você não viu? Foi tanto louco pra ver como é que ela é, Elane. Não, não. Não quer ver? Não, mas eu quero ver. Vamos lá. Aprovadíssimo, né, Alexandra? Nossa, mais que aprovado. Tá linda, né? Tá linda, linda. Então, Elane, pra você manter esse seu visual lindo, incrível, em verdade, você vai te dar um presente, um kit, pra você manter esse cabelo. Com certeza. Usa bastante. Obrigada, adorei te conhecer. Tudo de bom, muito sucesso com esse visual novo. Tá bom? E você também, né, Alexandra? Obrigada, Tia Ela. Obrigada. É isso aí, pessoal. Mais uma transformação no nosso quadro Espelho Mágico, junto com a Embeleza e Beleza é Paixão pela Vida. Então, até o próximo. Beijo, tchau.